E meus amigos, mano, hoje comentando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado da Hornet, é o seguinte, rapaziada. Vocês sabem, mano, que daquela vez que eu peguei o quadriciclo do Renato escondido, deu ruim, tá ligado? Coloca a take aí, editor. Irmão! Nossa senhora! Quebrei o quadriciclo do Renato. Não tá ligando mais, eu vim empurrando lá de cima. Nossa. O Thiago foi atrás do meu celular que eu perdi no meio da trilha. Juro, 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 juro. É, rapaziada, vocês viram que eu peguei o quadriciclo dele escondido e no final de tudo, mano, deu ruim, tá ligado? Eu tava indo embora, voltando junto com o Thiago e veio, parou. Eu falei, Thiago do céu, o quadriciclo do Renato parou de funcionar. Mas minha cabeça veio, e velho, eu coloquei a mão no bolso assim e eu perdi o meu celular ao mesmo tempo, mano. Vocês lembram, né? Mano, eu já resolvi o problema do celular, mano. Infelizmente, eu comprei outro celular, mas não é o mesmo, eu comprei igualzinho. Mas juro, mano, só meu coração sabe o que eu senti na hora que eu perdi meu celular. Voltei no outro dia, vocês viram. Mano, é bem cedinho, só tá nascendo ainda. Mas vamos lá, porque ontem à noite tava muito escuro. Eu, o Thiago Coronado não conseguiu achar nada, tá ligado? Aí, mano, eu vi que não deu mais certo, aí eu comprei esse novo celular. Enfim, mano, eu levei strike nesse dia, já contei tudo pra vocês, tá ligado? Só que a única coisa que volto a fazer ainda é arrumar o quadriciclo do Renato e contar pra ele, mano, que tipo assim, eu estraguei, tá ligado? E ele tá ali na sala agora, eu vou dar notícia pra ele agora. O bom que eu já vou dar notícia, eu já vou sair pra arrumar e vai dar tudo certo. Vem aqui. Mano, eu tenho uma notícia pra te dar, né? É, mano, a notícia é ruim, tá ligado? É bem ruim, só que ela vai virar boa. Você quer ela boa ou ruim? Não tem como você dar boa primeiro, pode ser burro. Não, mas vai que ele escolhe. Pede a ruim. A boa é que eu vou arrumar, mano. E arrumar. Já sei, você estragou uma quadriciclo. Mano, estraguei mesmo. Mas, mano, não era pra ter estragado, é que houve um equívoco. Aí, sabe o que eu vou fazer? Arrumar. É, porque não é mais que uma obrigação, eu só tô te contando que eu tô pegando. Um equívoco é que você tem um quadriciclo do tamanho de uma bola. Aí você vai pra um quadriciclo de homem e você não dá conta, viado. Mas quebrou sozinho, é porque ele tava muito tempo parado. Mas eu vou fazer uma revisão, olha. Seu quadriciclo tava ali, não tinha nem cabo pra apertar a embreagem. Olha, eu vou fazer um talento pra você. Novinho. Mano, eu vou entregar pra você lavadinho, novinho. Aí, sabe o que eu vou fazer? Assim, ó. Mano, não, 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 não ia andar. Eu quero soar aí, então. Mano, novinho. Vai tá melhor do que tava antes. Esse capo solto, viado. Quebra tudo, mano. Não, mas... Ah, se for tá mais novo que antes, beleza. Vai voltar, vai voltar. Eu vou te tirar nota. Não, você vai ver, do jeito que tava, você é a embreagem capingada e do jeito que vai voltar, mano. Vai voltar igual seu GTF. Novinho, mas era o que me aporte. Tá bom, isso aí. Você quebra tudo, Taneu, com o fim? É, ele gostou. Você não quer ir, falou que... Mano, vamos lá. Gente, é uma grande missão. Já que eu volto, hein. É, vocês ficam quietos aí, hein. Os caras tá com a vida ganha. Ô, 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 o Teco, quando o Thiago não vem, ó. Ô, Teco. Vai nada, ó. Olha lá, ó. Cadê o seu, cadê o seu patrão? Eu fico triste. Porque ele que tava... Pô, tem que pegar feno da Zégua ali. Será que você tá sem fazer nada, hein? Patrão errado, parceria. Gente, ó, vai lá. Cadê eu te ir? Também não sei, velho. Olha como que eu tô triste sem ele. Ah, eu dou. Eu vou lá, mano. Vou ter que levar o quarto de você pra arrumar. Estragou? Estragou naquele dia que eu não fui com ele, mano. Juro. E foi bem o dia que você não foi. Mano, eu levei um capote. Levei um capote, caiu de costas no chão. Coloca aí, estou. Nossa senhora, caiu. Mano, vocês viram o capote que eu levei? Tá no grupo, olha no grupo da Zégua. É mesmo? É, mano. Viado, voou. Mano, eu levei em três dias as costas. Por causa da sua urninha pra cima, assim, ó. Mano, vamos lá, vou pegar o quadriciclo. E vou deixar o bagulho em zero. Vai, Teco, confio no seu potencial. Ah, meu Deus. Que legal, viado. Nossa, que legal. Nossa, vocês não estavam aqui dentro do quadriciclo. Eu estava aqui fora, vendo. Nossa. Mano, agora a gente vai colocar o... Esse aqui é do Thiago. Tá? A gente tem que tirar esse aqui, ó. Tem que tirar esse aqui, colocar aquilo lá e colocar esse aqui dentro. Ah, não dá pra colocar isso em nada agora. É, agora vai ter... É só ligar... Ah, ele não liga, né? Ah, rapaziada, se liga, desde o Timotia, ele está desse jeito, ó. Agora não tem mais nada, porque já não estava com bateria no dia, que quebrou o pó da bateria. Ih, ele ficou ligado? É. Não, não, não está ligando, não está dando sinal de nada. Eu tentei pegar ele no tranco, aí vem aqui. Nossa. Sei lá. Sei lá. Tomara que não, aí. E, ó, amigo, se o Renato souber que esse negócio não está do jeito que eu estou pensando que esteja. Vixe, marica, eu só vi. Ai, 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 ai. Força, meu filho. Você vai ajudar ele, velho. Eu estou segurando a câmera, filho. É verdade, você tem que entender bem. É por isso que eu gosto do tranco. Grande aí dentro, vou falar para você. Vai, como é que vai fazer? Põe a, põe a, põe a cabecinha. É, agora, ó. É assim, ó. Segura lá no, no coisa. Põe a cabecinha. Agora abaixa. Abaixa. Aí, aí, deu certo. Aí, deixei. É isso. 3, 2, 1. Ó, sozinho, sozinho. Toma, vai. Maromba ali. Força. Vai, projeto maromba. 1, 2, 3 e... Deixa a coluna reta, caralho. Boa. Biu. Ah. Foi. Adeus, bagulhizinho. Os pinos. Fih, os pinos no buraco. Meu Deus do céu. Seu trabalho é só colocar o pino. Só? Você perde um. Então tá, vou colocar o pino e vou embora. É só esse o meu trabalho. Ó, é assim que colocou. Ah, esse aí tava larquinho, sossegado. Bora, bora. Bora, Neste, que o bagulho tá dando bom, rapaziada. Bora, 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 rapaziada. Mano, vamos levar as coisas aqui pra arrumar. Mano, tomara que não tenha acontecido coisas muito graves, porque na verdade eu não sei nem o que aconteceu. Tornado. Ah. Partiu. Então espera eu. Eu conheço a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I knew she's my baby, I can't hide it, making me crazy. É, rapaziada, chegamos aqui. Vamos, né, levar o quadro de ciclinho agora. Papum. Mano, o Debbie Lloyd fazendo... Ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ó. Nossa, você era maluco. Mano, vamos levar lá, vamos falar o que aconteceu. Você não quer ir sentado, não, né? Ele ficou ligado, viu? Ué, nós trouxemos pra ligar. Eu não tenho que ir embora. Olha que cara, mano, é muito burro. Eu trouxe pra cá porque não liga, velho. Não liga. Não liga. Não liga. Nós tá aqui por quê? Eu não tinha, eu não sou nada. Eu não ia estar aqui. Cara, burro, velho. Nossa, esqueci na moral mesmo. Mas segura. Tá, eu tô empurrando pra segurar o guidum. Vira o guidum, viado. Vira o guidum. Vai quebrar. Reto, reto. Senão não vira. Que caralho de ó. Sai daí, coronado. Pelo amor de Deus, cara. Segura a câmera. A câmera. Nossa, que caralho. Nossa senhora. Ó, o cara já cai dentro da loja, sendo atendido já. Rapaziada, eu acabei de explicar tudo pra ela. Aí eu falei que o bagulho tava subindo, aí passei, tá, 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 pum. Aí ela falou que entendeu. E é isso aí. Vai deixar então? Vai deixar. É isso. Ah, depois você... Tipo assim, se fizer ligar tudo, você faz uma revisãozinha nele. Porque o que a Dona Zé também ia falar, né? É, eu coloquei aquele cabelo embreagem. Sabe o que eu coloquei? Ele tava esquentando, eu acho que tava pegando a borracha no lugar. A gente já apertou aquele dia, né? Aí tem como fazer uma revisãozinha aqui lá nele? Você vai entregar zero em gol, o mini quadriciclo? Ficou top. Ficou top. Obrigado. É, gente. Vai vir lavadinho, né? Tá aqui no bar também. É que... Falei pro Renato que devolver top, né? Mano, tá aí, rapaziada. É isso. É, deixei o quadriciclo do Renato arrumar, agora não tem muito o que fazer. É, esperar ficar pronto. E assim que ficar pronto, mano, eu vou devolver mais novo do que tava o quadriciclo do Renato, mano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.